Para mim, descabido. A Murgas de Baunilha. Não, pá, não sou um youtuber brasileiro. Mas há uma coisa que vocês não sabem sobre mim. Eu estou numa relação com uma pessoa que acorda às 6 da manhã. Estás, portanto, numa relação com um taxista, não é verdade? Não, Luís. Com um padre? Também não, mas podia. Eu estou numa relação com uma atleta olímpica, mas sei a parte da olímpica. Eu explico. Tudo começou há uns meses, quando a Teresa, minha namorada, me diz que vai começar a acordar às 6 da manhã para treinar. E eu, treinar às 6 da manhã? Mas treinar para quê? Uma prova de estupidez. Ao que ela me diz, que simplesmente quer começar a ir ao ginásio de madrugada. E eu não percebo qual é o interesse de começar logo mal o dia. E ela, ah, quem corre por gosto não cansa. E é, essas são as frases feitas. E, pá, está bem, mas sabes o que é que também não cansa? Dormir. Até horas te sentes. Então, mas o que é que a Teresa diz em sua defesa? O que ela diz é, ah, eu acordo, mas tu não tens de acordar. Vamos lá ver uma coisa. Há uma tecnologia recente, não sei se conhecem, chamada despertador. Para quem não está a par, o despertador é um aparelho que tem como função primária acordar as pessoas. Ou seja, o despertador toca e quem estiver a dormir nas imediações, em princípio, desperta. Daí o nome despertador. Porque o despertador não pensa tipo, hum, vou tocar às 6 da manhã, mas vou só acordar aquela maluca que quer ir fazer burpees antes do sol nascer. Mas vou deixar a pessoa normal da relação dormir até horas normais. Não, não, o despertador toca e eu acordo. É que ainda por cima, ela faz questão que o despertador seja aquele do iPhone que parece um cavalo a galope. Ai, que horror. Sim, sim, sim. E eu estou ali, pá. Isto são coisas, e vamos lá ver uma coisa, isto são coisas que têm que ser faladas antes de uma relação começar. É nestas coisas que os namorados têm de ser parecidos. Porque eu estou-me a borrifar para aqueles temas importantes que estão a ver. Eu não quero saber se ela é religiosa, se quer ter filhos. Ela até pode votar no chegue, desde que eu acordo às 8. E esta diferença de escabida de horários anda a destruir relações por este mundo fora. Mas quem é que diz isso? Ó Luís, diz o site www.mulheresbemresolvidas.com.br Eu tomei a liberdade de pesquisar no Google causas de divórcio e abri o site que me pareceu mais fedigno. Mas porquê ir ao Instituto Nacional de Estatística quando se tem o mulheresbemresolvidas.com.br? Ora bem, Luís, e as 3 primeiras causas de divórcio que aparecem são, primeira, prioridades diferentes, que claramente se aplica. A minha prioridade é dormir, a dela é ser o Ronaldo. Segunda causa, vícios. Novamente, aplica-se. A minha namorada está viciada em não dormir. Terceira causa de divórcio, tédio. O tédio está muito ligado a quê? Ao aborrecimento, cansaço, cansaço do quê? De quem não dorme, exatamente. Eu acho que para ficar mais grave só falta dizer-se que ela mete o despertador e se calhar nem sequer ao ginásio vai. O que seria? A tua namorada tinha de ser mesmo uma pessoa muito má só para te obrigar a acordar às 6 da manhã para rigorosamente nada. E não é que vocês acertaram, Carlos Relém. É que isso aconteceu uma semana passada. O alarme... O som é isto. O alarme toca, eu acordo e reparo que ela não lhe está a mexer. E eu digo, Tereza, levanta-te ou desliga o alarme. Ao que ela diz, por favor, só mais 10 minutinhos. E mete-me o snooze. No snooze? Às 6 da manhã? Não, não. Mete-se o despertador, agora acordas. Ah, mas está a chover. Está, não quer saber. Não gostas de fazer abdominais à noite? Não gostas? Toca a levantar. Porque quem corre por gosto não quer. Isto era como um amigo meu me convencer a ir a um restaurante vegan, chegarmos lá e ele dizer, não vou comer nada, depois vem comendo um bitoque. Não, não. Quem semeia-vendo escolhe tempestades. Humor de ditados. É verdade. Eu gosto, eu gosto. Eu fiquei tão traumatizado com isto do snooze, que hoje em dia só ouço as manhãs da RFM. Ah, que bom. Sejam muito bem-vindos à última rubrica de Tiago Almeida na Mega Hits. Perdoem, mas eu hoje acordei às 5 da manhã, portanto não estou a pensar bem, não consigo diferenciar o que é bom de se dizer na rádio ou não. E só para terminar, também me chateia muito, vejam lá se percebem, aquele ar superior com que ela chega à casa depois de treinar de madrugada, como quem diz, olhem para mim, que sou saudável e acordo às 6 da manhã. E às 8 já treinei, bebi um batido de espinafres e li um jornal de negócios. E às vezes estou eu a levantar-me todo lixado, às 8 da manhã, como uma pessoa normal e está a teres a chegar a casa toda jovem, moderna e fresca. E olha para mim com aquele ar julgador, que eu não tenho paciência, como se eu fosse um obeso desempregado, com um plover da caixa e eu achei de migalhos de mixe. Epá, é que para ter pessoas a julgar-me pela minha figura às 8 da manhã, já me bastava aos velhos que eu apanhava a sair do urbano. E eu sei que há muita gente a ouvir isto que acha descabido ter de acordar com o despertador do namorado ou da namorada. E eu também sei que essas pessoas gostavam de se manifestar sobre isto, mas têm tanto sono que nem sequer conseguem. Para mim, descabido.